Música Bom pessoal, continuando a parte de rotações da HVL, hoje vamos ver como implementar essas rotações Basicamente as rotações são aplicadas no ancestral do nó mais próximo que foi inserido Cujo fator de balanceamento passa a ser mais 2 ou menos 2, ou seja, você vai criando essa árvore ali Aí você inseriu um nó aqui, por exemplo esse, aí você vai voltando, esse aqui ficou desbalanceado, deu menos 2 Então é esse cara aqui que tem que ser balanceado, porque balanceando esse cara aqui pode ser que você já arrume toda a árvore Então eu sempre balanceio o ancestral mais próximo do nó inserido Rotações simples, ou seja, LL e RL, eu vou atualizar as alturas das sub árvores, por isso que eu estou guardando aquele cara A altura da minha tag, rotações duplas eu posso implementar usando 2 rotações simples, então basta implementar a rotação simples Que a dupla vai ser 2 chamadas da simples, então eu vou definir a ordem delas, ok? Então vamos ver a implementação, começar com a rotação LL, rotação simples à direita, então aqui a linha raiz é o nó que eu quero balancear É o nó que foi desbalanceado, então eu crio um auxiliar no que vai receber o filho da esquerda, o filho da esquerda recebe a direita E aqui eu tenho uma conta para calcular as novas alturas, então a altura da raiz passa a ser a maior altura do filho da esquerda e da direita somado 1, ok? A altura do nó auxiliar passa a ser a altura do nó da esquerda e a altura da raiz mais 1, maior valor entre esses dois E por fim, a raiz recebe quem estiver no nó, parece um pouco confuso, mas vamos ver como isso aqui fica na prática Então eu tenho uma área de RL aqui, que está balanceada, de repente eu inseri esse nó F aqui e eu causei um desbalanceamento aqui na raiz No nó A, então o nó A precisa ser rebalanceado, como é que eu vou fazer? Ele é a minha raiz, quem é o nó? É o filho à esquerda da raiz Então aqui é o B, olha aqui como é que vai ficar, o nó A recebe o filho à esquerda, beleza? O filho à esquerda da raiz recebe o da direita Então o nó B passa a ser o nó A, ok? O filho à direita do nó passa a ser a raiz, então o nó B vai ter como filho à direita o nó A E a raiz passa a ser quem tiver no nó, que é o nó B, então esse cara aqui se torna a raiz agora Tirei aqui o cálculo das novas alturas, para focar só na parte de rotação, você vê que a ave tirou para o lado e ficou balanceada Rotação RL funciona da mesma maneira, só como girar para o outro lado, então rotação RL, duas inserções à direita, então tem que girar para a esquerda Então cria um nó auxiliar, ele recebe o filho da direita da raiz, a raiz em linha eu quero balancear Nó direita da raiz recebe o nó, o filho da esquerda do nó, o filho da esquerda do nó recebe a raiz Faço a altura da raiz ser a altura do filho da esquerda e o filho da direita mais 1, ou seja, a maior dessas alturas aqui mais 1 A altura do nó passa a ser o maior valor entre a altura do filho da direita e a altura da raiz mais 1 E eu coloco o nó no lugar da raiz, vamos visualizar isso ai como fica, então a mesma ideia, foi uma árvore em que eu inseri o nó aqui Como filho a direita do E, uma rotação RL, então de novo desbalanceou o meu nó A, preciso balancear ele, então eu crio um nó auxiliar Parece que é o filho a direita, a direita é esse daqui, o filho a direita aponta para a esquerda, então a raiz vai estar com o filho da direita E por fim, 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 a raiz se torna quem estiver no nó, que é o O C, percebe que ela girou para a esquerda, então foi inserido duas vezes para a direita, gira para a esquerda, está balanceado Rotação LR e rotação RR são rotações duplas, então eu implemento sempre com duas rotações simples, então no caso raiz é o nó que eu quero balancear Eu aplicar uma rotação RL no filho da esquerda e uma rotação RL na raiz Como é que vai ficar essa daqui então? Então rotação RL, então eu inseri em zig zag, então o F está à esquerda do nó E, mas a direita do nó B Eu preciso balancear aquilo no A, então vou aplicar uma rotação RL no nó B, que é o filho à esquerda do nó A, que é isso que está escrito Aqui, o filho à esquerda é a rotação LR, então esse é o filho da esquerda, aplico uma rotação LR nele, então a árvore vai ficar nesse sentido aqui Aqui, eu acertei esse trecho aqui, eu girei nesse sentido na árvore, beleza, agora eu vou balancear o nó A, aplico uma rotação LL no A, então agora eu vou girar o A Nesse sentido, vou girar ele para a direita, então esse cara passa seu pai e o A desce para cá, então está aqui o nó E e o A caiu para cá, prendeu para a direita Ficou todo mundo balanceado, então eu consigo fazer esse balanceamento com duas rotações simples, dá para implementar a ciclo de função, rotação dupla Com uma única rotação, sem fazer o uso das duas simples, mas fica mais fácil entender que você faz ali em dois passos Por fim, a outra rotação, a LL, é a mesma coisa, uma rotação LL só que agora no fim, na direita, e uma rotação LL na raiz, então, duas rotações simples Então, de novo, eu fiz aquela inserção, desbalanceou o nó A, então quem eu tenho que balancear? O nó C e depois o nó A O nó C, que eu fiz a direita, eu vou fazer que tipo de rotação? Rotação LL, então uma rotação LL no nó C, então você vai ter a árvore rebalanceada dessa forma aqui Rotação LL, esquerda e esquerda, então ali, ajeitou esse pedaço aqui, depois eu faço uma rotação LL no meu nó A, que aí ela vai girar para a esquerda Então eu vou girar agora, nesse sentido aqui, aí o A e o B, tente quando subir a árvore da esquerda do nó dele Então aqui eu fiz uma rotação nesse sentido, aqui eu fiz no outro sentido, e aí eu balancei a árvore, todos ficam com um fator de balanceamento adequado Então, não precisa ficar todo mundo com o fator 0, pode ficar todo mundo com o fator 1, o que eu não posso é ter maior que 1 ou menor que menos 1 Ok? Bom, implementação da rotação era isso pessoal, espero que tenham gostado e até a próxima com a inserção